Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Foram dois anos sem as festividades de aniversário de Bom Jesus E em 2023, após dois anos sem essas festividades tão especial e tão importante Para a nossa cidade de Bom Jesus, está de volta E hoje, o primeiro dia das festividades E no 35º aniversário de Bom Jesus, após dois anos sem as festividades Nada melhor do que recebermos e abrirmos essas festividades com um cantor como Gerson Rolvino Gerson Rolvino, para nós é uma alegria estar te recebendo na nossa cidade Obrigado querido, 35 anos da cidade de Bom Jesus de Tocantins É um prazer muito grande, não sabia que dois anos que ficou sem festa Está voltando hoje e eu quero louvar a Deus por ser o presente dessa cidade E eu receber esse presente de estar nesse aniversário dos 35 anos Parabenizar o prefeito, a Secretaria Municipal, a todos que ajudaram O prefeito disse que tem mais de 250 pessoas envolvidas nesta festa Que Deus abençoe você, muito obrigado Vai ser uma noite especial para a glória de Deus, tenho certeza Gerson, você é mineiro? Catarinense, sou de Santa Catarina Hoje estou morando atualmente em São Paulo, viajando no Brasil Mas sou nascido e criado em Santa Catarina No Pará, no Pará e em Bom Jesus, é a primeira vez? Pará eu venho muito visitar o Pará, amo o Pará, amo a saída do Pará que não tem igual Aqui é o melhor que vai para o mundo inteiro E sempre que eu venho ao Pará, para mim é uma alegria muito grande Espero voltar mais vezes aqui, se Deus quiser Gerson, você não faz ideia do que tem lá fora te esperando Um público ansioso e apaixonado pelas tuas canções Canções que tocam a alma, tocam o coração E o que esperar para esse show de hoje? Vamos adorar a Deus, vamos cantar, falar das experiências que eu tive com Deus Testemunho, falar do que Deus fez na minha vida E vai ser uma noite, eu creio que, gloriosa, ansioso para cantar com esse povo Que sempre que vem para uma festa dessa, vem com todo o carinho Vem com dedicação mesmo, e para mim é um prazer Para a gente fechar, quantos anos de carreira? Hoje fazem 25 anos de carreira Hoje nós estamos... Não, esse ano fez 25 anos Que a gente está na estrada Viajando, levando esse show aí, o Hora da Vitória para o Brasil inteiro Então são 26 anos 25 anos passados, 26 anos agora Completa em junho agora, dia 10 de junho Você pode cantar só um refrãozinho da música Da música mais tocada, que é a Vai Passar Aqui para a gente, que é a mais tocada Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Vem para cá, Deus te abençoe A voz inconfundível, Gerson Vino 35 anos de muita alegria Parabéns, bons Jesus do Tocantins Para mim foi uma honra Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo Para mim foi uma honra poder representar todas as mulheres Mães, missionárias, pastoras de bons Jesus do Tocantins Parabenizar essa festa abençoada Essa festa linda, maravilhosa Onde nós podemos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo Parabenizar a gestão dessa cidade Está um evento maravilhoso E para mim, com certeza, é muita alegria Louvo e exalto o Senhor por essa oportunidade Pela honra que o Senhor me concedeu de estar aqui O evento está bom, está maravilhoso Só perdeu quem não veio Então, com certeza, Jesus tem bênçãos e mais bênçãos para nos entregar Bênçãos para a nossa casa, bênçãos para a nossa família E louvar o Senhor Jesus, com certeza, sempre é a nossa melhor arma de oração Está muito bonito, está lindo demais Quero aqui parabenizar o prefeito Joãozinho Rocha O vice-prefeito Jairso Reis Quero parabenizar a organização do Departamento de Cultura A comunicação pela organização do evento E a estrutura do aniversário da cidade Só coisa boa, coisa maravilhosa E o cantor Gesso Rufino Já era um sonho trazer o cantor Gesso Rufino em Bom Jesus E graças a Deus deu certo Esse evento realmente é um evento espetacular A abertura da festa da cidade, como sempre, com o culto evangélico A participação de muitos pastores evangélicos da cidade Fazendo a abertura dos festejos do aniversário de Bom Jesus São 35 anos de emancipação política 35 anos de história Que recebe hoje um público muito grande para a abertura da festividade Logo mais teremos a presença do cantor Gesso Rufino Que é uma atração nacional, é uma sensação O povo evangélico está numa expectativa muito grande E logo mais teremos aí Gesso Rufino Fechando essa noite evangélica Com esse trabalho maravilhoso E claro, convidando a todos, né? Para virem para as festividades Teremos aí até domingo A programação da festa da cidade, viu, Jano? Está um sucesso Estrutura bem montada Sonorização bacana Palco decente O circuito da festa ficou muito bonito Lembrando que é um ano ainda experimental Primeiro ano que a festa acontece aqui nesse local Foi preparado com muito carinho Para atender aos convidados E aos que vêm festejar e comemorar o aniversário da cidade São 80 camarotes Tem a área VIP Enfim, será um momento especial para o povo de Bom Jesus E para os convidados que virão para cá